Mulher Brasileira Aonde é que está você? É brasileira Eu quero você pra mim Quero sentir o seu abraço O seu beijo, o seu carinho, o seu amor Sua simpatia, ternura e beleza Pois eu necessito de você Mulher Brasileira Aonde é que está você? Mulher Brasileira Eu quero você pra mim Pois a minha grande vitória É conseguir botar uma mulher brasileira na minha vida Pois para mim ela será sempre a primeira Mulher Brasileira A companheira Nas horas fáceis e difíceis Mulher Brasileira Aonde é que está você? Mulher Brasileira Mulher Brasileira Eu quero você pra mim Quero sentir a brisa Que só você tem Mulher Brasileira Você me faz muito, muito, muito bem Tua ginga me enfeitiça Me sacode, me atiça Vem como um furacão Gostosa como a brisa Mulher Brasileira Reza melhor do universo Não te afaste de mim É tudo que eu peço Brita ou branca Brita ou branca Pobre ou rica Bonita ou feia Você é maravilhosa Eu quero ser o bendito O fruto de você Mulher Brasileira Quero mulher Brasileira Quero mulher Brasileira Quero mulher Brasileira Quero mulher, quero mulher brasileira Quero mulher, quero mulher brasileira Quero mulher, quero mulher libero Quero mulher, quero mulher real Quero mulher